Ronaldo, tá aí acompanhando esses últimos passos antes do clássico e amanhã estará no Mineirão. Quem não estará à beira do gramado está aqui no Rádio Esportes, o técnico uruguaio Paulo Pessolano e ele começa falando sobre a situação do Meia Giovani, que reclamou de um incômodo na coxa desde a semana passada e o Pessolano comenta sobre esta ausência do camisa 10 no clássico contra o Atlético. Sim, hoje o Giovani eu acho que não vai chegar, ainda 100% não sabemos, queremos, estamos tentando para ter todos os jogadores para o jogo, o Giovani eu acho que não vai chegar, mas depois do Roque, ele é um jogador que está crescendo muito, que nós temos que ter muita paciência com ele, vai ter muito crescimento, ele é um jogador que tem um futuro muito bom, se segue nessa linha de querer crescer, de entrenar como ele está fazendo e depois, se está na altura do clássico ou não, não sei, temos que ver no jogo, não sei, mas que ele pode jogar tranquilamente, pode jogar, porque já demonstrou que pode jogar e tem qualidade para fazer, e depois como falamos, mais que o Vitor Roque, se está para jogar ou não, o que falamos é a construção do equipo, dentro dessa construção, vão haver jogadores que vão sentir melhor, outros mais ou menos, e aí vamos ir melhorando como equipo, então o Vitor Roque pode jogar tranquilamente, de início pode entrar no segundo tempo, porque está demonstrando que tem, tem tudo para jogar. Muito bem, aí ele falando sobre o Vitor Roque, se pode ser o substituto do meia Giovanni, é uma grande dúvida.